Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área, trazendo para vocês mais um vídeo, pessoal estou trazendo um pack de som BR para os caminhões da base do jogo, tá bom pessoal, é um mod do Souza SG, testei em alguns caminhões, gostei dos sons e estou trazendo e compartilhando com vocês, desde já agradeço demais sua presença, muito muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, filho e abraço, vamos para o vídeo, vamos testar o mod, mod vai estar linkado ao vídeo do criador, lá vocês vão fazer o download, tá, testei em alguns caminhões, inclusive esse Iveco, entre outros que eu vou estar mostrando aqui para vocês, então a gente vai estar alternando de um caminhão para o outro, aí você vai ver se você gosta, se você curte, aí é com vocês, tá bom galera, então esse é o primeiro som que eu vou testar do Iveco. Legal né, vamos agora testar no Mercedes New Actros, vamos lá para vocês ver que cada caminhão vai ter um som diferente e também tem claro a opção de motores que você escolhe, motor mais fraco, motor mais forte, voor a opção de motores, bastante對不起, então você estáянcer um muy aby van do teuustyne montreal com o contrário que você gera o meu controle que eu vou mostrar pra lá, e vou testar os filtros internos para usar esse som mais primeiro, pois não, se não tem para o seu controle, então deixa a gente ver que essa pessoa vai iniciar o solução E o som do Actrus É bem diferente Do Iveco que tem o som até o ar Então fica bem diferente O somzão BR Resolveram dá para ouvir também A passada de marcha Ó Ó o barulhinho Ó A passada de marcha Menor que eu vou trocar a marcha Ó Passando marcha Ó Barulhinho da marcha passando Bem legal Show né Vamos para testar mais um caminhão Então do Actrus eu gostei muito Porque o legal desse pack É que ele deixa o som muito diferente Vocês viram a diferença do som Do Actrus Do Mercedes-Benz Actrus Para o Iveco O Iveco mais aquele som de 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 ar né Vamos dirigir agora uma Scania R Funciona em qualquer mapa Tá pessoal Então estamos Ah mas funciona em caminhão mod Aí temos que testar Tipo caminhões mod Que eu falo assim para vocês Não vai funcionar num caminhão totalmente Tipo uma Scania A113 Mas vai funcionar em caminhões mod Os caminhões mod Modificados né Que nem você pega Um Iveco Você pega um Volvo Você pega uma Scania E traz ela para o estilo BR Com certeza funciona Ó Scania Abriu os vidros aqui A gente ouve bem Viu que esse aqui já não tem o som Da alavanquinha lá da marcha Olha é bem diferente Ó Mas tem um zunidinho Vocês sentiram aqui O zunidinho Ó Ó Na passada de marcha Ó Sobe marcha Ó Legal né É um som legal também Da Scania Legal né Vamos testar mais um O vídeo fica muito longo Vamos testar no que? No da Fisão No Man Euro 6 Vamos ver no Man Então pessoal Vou deixando sempre aquele meu convite Para você se inscrever com a gente Deixar aquele like Compartilhar Pequizão de sons BR Para os caminhões Da base Caminhões do jogo Para você se divertir No mapa original Ou no seu mapa favorito Ó Esse aqui está O nosso caminhão Que a gente jogou No evento de Natal Pessoal Ó Esse já tem O som E alerta Da ré Esse já tem O somzinho Do ar Também Ó Som bem diferente Ó Som gostoso Jogo né Vamos testar o último Aqui Para a gente também Encerrar o vídeo Porque o vídeo Vai ficar muito longo Ah Renault Será que tem Será que dá Da visão 21 Aqui Vamos testar É o último Tá pessoal Depois vocês Tem o Tem o Tem o Volvo Tem o Renault É Tem que testando Mas funciona O mod Até lá no vídeo Ele fala que tem Que fazer Algumas acertos Então com certeza É Numa próxima atualização Que ele apenas Esse mod Na verdade Ele apenas Fez a conversão Para 1.49 Ele também funciona 1.48 E tem Segundo ele mesmo Fala Tem correções Para fazer As buzinas Também um pouco Diferente A buzina Arde Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham curtido Deixa seu comentário Deixa seu like Se você não é inscrito No canal Já se inscreve Com a gente Eu Agradeço A sua presença E o seu apoio Muito obrigado Até nosso próximo vídeo Live aqui no canal Claudio Gamer Oficial Faça os seus testes Tá pessoal Eu fui meus queridos Tchau 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 Tchau